Vais ficar mais quanto tempo na seleção? Isso aí... todos nós queremos saber isso. Não dá para sempre. Não dá para sempre. Há que dar espaço aos mais novos. Mas não é logo a seguir ao Mundial. Ainda vais continuar depois do Mundial. Eu, em princípio, vou terminar no Mundialito. Tal como falámos. Há pouco. É a competição que ficou na memória de toda a gente. Foi uma das minhas primeiras competições a nível de seleção. Mas aí tem que fazer um maracanã para ver esse Mundialito. É para o próximo ano. Mas é para o próximo ano. Estás a garantir mesmo? Não pode ser. Mas estás a garantir que vais acabar a carreira do próximo ano no Mundialito? Sim, sim. Vou acabar no Mundialito. Ou, possivelmente, na final do Campeonato da Europa. Mas, na verdade... Então, 2020 não passa? Ou... Selecionadores já sabemos. Já disseste várias vezes. Estou um bocado arrepiado. Eu também.